Melissa, oh Melissa, tu parece o torresmo, que parecida com o torresmo, Melissa, Melissa Parece o torresmo, né? Galera, tudo certo? Mais um Daily Vlog aí pra vocês, estamos indo pra onde, Mo? Angelina Angelina, só que deu um problema, deu um problema, olha só, gente Acidente aqui na serra, a gente tá subindo a serra, do nada parou E um acidente, pelo visto um acidente feio, porque já estamos aqui um bom tempo E tá tudo parado, uma loucura, todo mundo saindo do carro, olha ali a tiazinha, a tiazinha, né? Tiazinha! 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 Tão saindo do carro Pô, e a gente tá de boa, a gente tá de boa, a gente tá indo pra Angelina, porque a gente vai passear lá A gente tá mostrando onde é que a gente tá, a gente tá no meio do nada aqui, nem pega internet direito E nem tá dizendo nada E aqui já é a entrada de Angelina, olha aqui, a entrada de anjo queimado pra gente pegar A gente tá super perto O que o cara vai falar ali? Tá todo mundo passando, todo mundo ali, tá... Tá longe! Tá longe! Nossa! Tá longe! E passou pela gente um carro do bombeiro, passou também um caminhão dos bombeiros aqui, num pau E a gente já falou, putz, tem alguma coisa pra lá, né amor? É E realmente tem um acidente, putz, eu tô louco pra dar uma mijada Caraca, velho Se bem que tem bastante mato aqui, ó Ah, vou dar uma mijada aí e não mato aí, foda-se Até daqui a pouco A gente tá aqui, o acidente é aqui É, gente, loucura Já tamo aqui, mais ou menos, uns 20 minutos Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que tá Olha só Tá tudo parado aqui Tamo bem no meio da estrada Tamo tentando chegar em Angelina Subindo a serra Deu um acidente ali, o tiozinho falou que foi uma colisão frente a frente Então, uma loucura fodida Vamos ver o que a gente vai fazer Se esperamos ou não Falaram que daqui a 10 minutos vão liberar a pista Né? Espero que ninguém tenha morrido aí Espero que tenha dado tudo certo Enquanto isso, tamo aqui Então é isso aí Esperamos chegar em Angelina São os salvos Ai meu Deus Já estamos uma hora já nessa fila E nada, em nada, em nada Tá tudo igual Meu Deus, olha só como é que tá Ó, como é que está Ó, os bombeiros estão passando bem na hora Bem na hora estão passando os bombeiros Será que foram resgatados? Será que agora vai liberar? Estava passando o carro do outro lado Agora está passando, ó Tá andando, tá andando Eita linda Angelina, partiu Oh, graças a Deus Cuidado pra não provocar outro acidente É verdade Cuidado pra não provocar outro acidente Muitas pessoas observando Polícia Polícia A polícia está recolhendo os cones Ah, chegamos Angelina Vocês podem ver A igreja Estamos indo na represa Garcia 3 quilometrozinhos assim De chão, de estrada Tchau Ah, a represa está seca hoje Represa está seca, seca Não tem como Ah, que loucura Tá malzinha hoje Quando a gente veio naquele dia Também estava escorrendo Bem pouquinho água, lembra? Não estava tanta água Mas é legal É bonito aqui Pode ser Daquele lado Fica melhor Aqui aparece Uma cidade maior Aqui? É Pega ali o fundo Só se vir daqui Toma Aparece tudo Vê se consegue pegar Assim Ai, tem toicinho É a única filha que ela teve Ah, é, filhão Olha Ela fica lá Dentro daquele jardim Teve um filhado Cê do gordo Aí, eu dei o nome dela De gorda Que era gorda Era gorda Gostosa De pai Né nevinha Ficar com o pai Né nevinha Estamos aqui na represa Do Garcia Nesse mar amarelo A Angelina Aqui é tudo de bom É um sossego É uma calmaria Cachorrinho Cachorrinho mesmo Sempre aparece Nas minhas filmagens Sempre Incrível Corredorzinho Da represa Ó bobinho Ó bobinho Ó bobinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nós vamos almoçar Aqui no restaurante Casarão Vamos almoçar Que eu tô morrendo de fome Meu Deus Que fome que eu estou Que lugar bonito Olha só Hummm Tudo plantado aqui Gente A gente vai comer tudo Coisa natural Que delícia Vamos no banheiro Ô banheirinho da hora Gente Gente Estamos aqui No restaurante Casarão Olha só O prato De pedreira Que delícia Meu Deus Que delícia Hummm Esse restaurante É muito bom Ó O casarão aqui Angelina Do lado da igreja Top Meu Deus Ó Suquinho de laranja Amor Com a jarra Com a jarra Com a jarra De suco de laranja Daqui a pouco Hummm Uma delícia Uma delícia Vou comer E já volto já Hein Fui Agora eu tô aqui Na sobremesa Hummm Pudim Maravilhoso Que pudim gostoso Ai gente Já Eu acho que Terceira Quarto Quarto É o quarto Meu E tu duas Quarta vez Que eu como Hummm Mas esse é novo Eles botaram agora Tá bem gelado Hummm Que delícia Daqui a pouco A gente vai dar Uma banda ai Pra desgastar Meu Deus Barriga cheia Que eu tô Caralho Gente Que disse que Pokémon Go Não chegou no Brasil ainda Aqui Angelina já tem Vou capturar um Pokémon aqui Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual Olha só Pokémon Cápsula com Pokémon Ah vou caçar meu Pokémon Que porra é essas aqui Não é um Pokémon Cacei um Pokémon Aqui em Angelina Que Pokémon é esse Não sei se isso aqui é um Pokémon Uma baleia Existe um Pokémon Baleia Será Cacei um Pokémon Ah não gostei daquela Cápsula do Pokémon É só o meu Pokémon É só o Pokémon que eu peguei Isso aqui não é um Pokémon né Não Isso aqui é uma baleia mão Então aqui é a estrada nova Lá é a estrada velha Aqui é a roda Roda da roda Estamos aqui no convento Museu Aqui conta bastante a história da cidade de Angelina É mais sobre a congregação A fundadora A fundadora Vai fazer agora 150 anos Ah essa aqui é a letra É ela? Não é? Ah Nós vamos fazer 150 anos Olha Que beleza Nossa Essas bonecas são macabras As roupinhas Com a língua Com a sua blusa Olha que lindas As roupas Olha que lindas Olha estamos em uma casinha Olha o tetinho É bem baixinho Quartinho Na casa da minha avó Tinha um desse aqui Da minha mãe Tinha um daquele ali Piano Não toca Que pena Opa Máquina de escrever Cara Isso aqui tinha na minha casa Olha só Máquina de escrever Pra quem não conhece Que legal Ferro Olha só esses ferros Os ferros Pra ser muito louco Tu colocava a brasa quente Aqui dentro Ó Botava a brasa quente Aqui dentro E tu podia passar Eu adoro ver objetos antigos Coisas antigas Muito legal Ó a janela Vista Aí aqui Colina Da louvação Paz e bem É isso que eu desejo a todos vocês Paz e bem Não estamos no Rio de Janeiro Cara, ele tá lá Isso aqui é um cemitério, gente Estamos aqui no cemitério de Angelina Que fica dentro do convento Mas aqui Só é um cemitério Pra quem é do convento Para as irmãs Daqui Nós fizemos a trilha de São Roque Esse aqui é o São Roque O que eu mais gosto é aqui É aqui no São Roque Por causa desse mirante Esse mirante aqui é muito legal É da hora Ele balança Não, amor? Balança, mas não cai É, balança, mas não cai Lá em cima é muito louco É bem legal Vamos subir Vamos subir É bem massa É bem massa mesmo Chega lá no topo Se a gente ficar balançando Ele começa a ir pra um lado e pro outro Ele balança junto Uh, estamos chegando aqui no topo Que vento, hein? Olha lá a cachoeira, gente Ui, tá balançando? Aí, ó Dá um giro 360 graus Na casinha E é isso aí Muito bom, né, amor? Tá bom aqui, Angelina? Muito Demais É isso aí, galera Até a próxima Na volta A gente já vai estar lá em Caldas Saímos lá de Angelina Agora estamos aqui em Águas Mornas No sítio Aqui da empresa onde eu trabalho E nós estamos agora na festa Julina Vamos lá, meu amor? Vamos lá Vamos dar uma volta Ó, já ganhamos um monte de besteira Ganhamos um monte de doce Um monte de besteira Será que eu boto a minha gravata Ou só a minha gravata, gente? Bota a gravata Minha gravata tá bonitinha, né? Acho que eu vou botar a gravata Pera aí Pô, caramba Eu quero beber cerveja Então, galera Aqui é o sítio Onde a gente faz as paradas Galerinha curtindo Criançada Pô, que é muito massa, pô Outspeak Minha Jeca Onde está minha Jeca? Jequinha Vem aqui, Jequinha Vem cá, minha Jequinha Boa Ana Júlia Olha só, galera O sítio O sítio aqui é bem massa Bem massa Bem da hora Tudo sempre bem cortadinho Limpinho Tem várias churrasqueirinhas Tem várias churrasqueirinhas Agora vamos descer pra dançar E beber Uuuu Música Uma folha de bananeira, uma lábora só de brincadeira Não só sabe só por cura mais de ver se não for Vem! Olha aí! Você está muito bonito, já vai embora Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL